A pergunta que eu queria colocar, para a gente entender e separar. Você falou lá de o que é startup, o que pode ser startup. Eu gosto de uma definição de startup que é aquela empresa que usa tecnologia com intensidade para um modelo de negócio escalável. E a tecnologia é para escalar. Para separar de uma empresa tradicional. Sim. Ok, uma empresa tradicional não importa de qual modelo do negócio. Então, separou o que a gente pode nomear, colocar um selo de startup com aquela que é uma empresa tradicional. E as duas podem ser boas. Pensando nessa separação de modelo, a empresa que é mais tradicional, ela também pode recorrer, por exemplo, a Exceed para investimento? Pode, pode. E, de novo, fazendo novamente isso, fazendo uma dêna, essa é a última parte da conversa. Para quem já tem investimentos em ações ou em fundos ou alguma coisa assim, ou criptomoeda, é totalmente preparado para investir em startup? Com certeza. Com certeza. Ok, cripto tem o mesmo grau de risco, ainda mais de startups, por exemplo. E você pode argumentar que algumas ações na Bolsa são extremamente arriscadas também, dependendo, lógico, não o Petrobras da vida, mas tem algumas que têm uma volatilidade enorme. Então... E preços de varejo como um todo, tomou um caldo grande. Então, assim, para quem já tem o mínimo de ensino financeiro e está investindo, dá para começar a investir em startups. Até porque, assim, o investimento mínimo, via Exceed, é R$ 5 mil. Então, você pode começar a colocar algumas startups na cadeira que você acredita. Eu acredito muito nessa empresa, nesse setor. Então, bota seus R$ 5 mil, R$ 10 mil, R$ 15 mil. E, lógico, eu tenho risco de perder, mas, assim, se perder R$ 5 mil, R$ 10 mil, para muitos investidores, não é o final do mundo, sabe? Então, eu estou fazendo essa separação. Agora, sobre... Excelente pergunta, Márcio, sobre se empresas mais, vamos dizer, tradicionais, com modelos de negócio, mais tradicionais, que uma expressão que a gente usa em inglês é lifestyle business. Lifestyle, estilo de vida. Uma empresa para conhecer o estilo de vida que o dono quer. Se esse tipo de empresa também pode captar o Exceed, a resposta é sim, dependendo de alguns fatores. Não é qualquer empresa lifestyle que vai passar nosso filtro. Eu acho que é um bom momento falar sobre o filtro na Exceed, porque... das empresas. Porque, até agora, mais de 6 mil empresas aplicaram para captar o Exceed. Mas, Exceed tem a reputação de ser a plataforma mais qualificada de equity crowdfunding do mercado. e grande parte disso é o nosso processo de filtrar as empresas. Menos que 1% das empresas que aplicam passam nosso filtro de qualidade para ser qualificadas, para ser apresentadas e disponibilizadas para os investidores. Então, isso é muito bom não somente para o sucesso do... assim, a qualidade das empresas que vai entrar na carteira do investidor, mas também aumenta a probabilidade de Exceed. Porque a empresa já está começando de uma qualidade melhor e isso está comprovado nos últimos 2, 3 anos. A gente começou a ver os primeiros Exits na Exceed da carteira. Então, 6 empresas já fizeram Exits, já geraram retornos significativos para os investidores. Então, o processo cabo-rabo. O investidor investiu e, em média, menos que 3 anos depois, que foi muito rápido, mais rápido que a gente achou, nesses 6 casos, recebeu um retorno. Então, recebeu o capital de volta e o retorno acima. Então, isso é muito legal e posso voltar a falar sobre esses casos também. Mas, sua dúvida sobre se uma empresa mais tradicional pode captar? Sim, se a gente determina que tem uma boa probabilidade de Exit e de retorno para o investidor. Eu te dou um exemplo de uma empresa que captou, de empresas que captaram a Exceed que talvez não sejam tão tecnológicas, mas pode gerar retornos interessantes. Então, a gente já fez uma captação para, por exemplo, uma cervejeria, chama Carioca Cervejeria, mas assim, cerveja não é uma coisa mais tecnológica do mundo, mas assim, esse modelo já foi utilizado em grande escala por cervejarias mundialmente, esse modelo de Eco-Gradfunding, o BrewDog foi o caso principal disso, captando literalmente milhões e milhões, dezenas, centenas de milhões de pounds através de plataformas de Eco-Gradfunding lá na Europa e assim, o potencial de uma cervejeria, por quê? Porque assim, o Ambev pode comprar, por exemplo, então o investidor pode multiplicar o capital nesse cenário, então a gente procura esse aspecto de escalabilidade, mas também potencial para Exceed, então se a empresa é, vamos dizer, menos tecnológica, mas ainda tem boas probabilidades de Exceed, pode ser interessante para o investidor e pode passar no filtro, então a gente tem tanto empresas que são menos tecnológicas, mas também a gente tem muito, lógico, empresas que são muito mais alavancadas de tecnologias, SaaS P2B, Fintechs, plataformas Peer-to-Peer Lending, assim, e por aí vai, HealthTechs, assim, e por aí vai. P должно ser mais aprox ethos em e por aí vai. P после de 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 de